Se não tem prova, é complicado. Isso apareceu. A prova. Primeiramente, que todos sejam muito bem-vindos mais uma vez no canal. Galera, no vídeo de hoje, é dia de sair de 458 com os amigos e tomar café num lugar bem distante aqui, no meio do centro da cidade, cheio de prédio. Então, domingo vazio, cedinho, eu tenho certeza que vai ser muito show. Então, galera, já deixa o like, deixa seu comentário aqui embaixo, que ajuda demais o YouTube estar entregando esse vídeo pra uma nova audiência. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. Então, deixar 458 esquentando. Quem tá chegando no canal, essa daqui é uma parte da minha garagem. Então, 458, Califórnia, tenho a Maserati também. Quem curte BMW, tem BMW M6, um V10 também. Então, vamos nessa, vamos encontrar os amigos. Hoje vai ter muito, mas muito carro santo. Sai da frente que o bicho é brabo. E aqui estamos chegando no novo ponto de encontro. Brinca. Torré, o que é que precisa? O que é que você precisa, fotógrafo profissional? Que isso. Ok, de forma nenhuma, olha isso aqui. É só monstro, galera. Aí esquece que acabou. Olha essa visão aqui no edifício garagem. Não preciso nem falar que aqui vai fazer só um pouquinho de barulho, né? Justamente procurando problema. 458 aqui. Galera, esse carro é lindo demais, né? Eu mostro sempre. Olha esse monstro. E vou te falar, quem está chegando no canal agora, não viu, tem vídeo dessa 600LT mostrando todos os detalhes, acelerando com vontade, mas com muita vontade. Essa 600LT tem tudo que vocês possam imaginar, galera. MSO, Supernova Silver, Roof Scoop. Nenhuma 600LT foi para o Brasil com Roof Scoop. É um opcional, galera. Absurdamente caro, mas para quem é apaixonado por carro, vale cada centavo, galera. Só para ter o Roof Scoop são 30 mil dólares, que era opcional. Só que você não podia só escolher o Roof Scoop. Você tinha que ter também parte do teto em carbono, que custava mais 15 mil dólares. Só que essa daqui vocês podem ver, né? Não preciso nem falar aqui. O teto inteiro em fibra de carbono. Olha isso aqui. Olha esse Roof Scoop original, acessório, MSO. Tudo em fibra de carbono, galera. Nível máximo. Nível máximo. É espetacular. Não tenho o que comentar, sabe? Esse aqui, banco da cena, galera. Todo em fibra de carbono. Difusor inteiro em fibra de carbono. Olha isso aqui. É um verdadeiro monstro. Asa gigantesca, escapamento saindo aqui na cara do Gol, galera. Proteção de calor na asa, porque senão ele queima a pintura inteira de tanto fogo que sai desse escapamento. É simplesmente um monstro. Opa. Aqui eu não preciso nem comentar. Huracan Evo Spider V10 Aspirado Bruto. Esse amarelo é lindo, lindo. Amarelo mais clássico Lamborghini. Roda de cubo rápido. Essa daqui é uma Evo Tração nas quatro, né? Então já vem com freio de cerâmica e tem o opcional pra roda de cubo rápido. Porque na Evo Tração traseira não existe esse opcional. Somente na versão técnica agora, que foi recém lançada. E na STO. Mas na Evo Tração traseira não existe essa opção. Olha isso aqui. É lindo demais. Existe a opção do freio de cerâmica, mas não da roda de cubo rápido. E agora? Isso daqui. GT3 RS, Leaser Green, cor de lançamento, 991 Mark II. Tudo de opcional possível esse carro tem. O único opcional que ele não tem é a roda de magnésio, porque realmente teve muito problema na produção. Então pouquíssimos GT3 RS vieram. Acabou tendo o GT2 RS que veio um pouco mais. Mas galera, o proprietário desse carro, ele tem o GT2 RS 991 Mark II Weiser com roda de magnésio. Mas esse carro é simplesmente espetacular. E pra quem se pergunta se tem escapamento, é só cano reto. Você só vê pedaço de cano. Você não vê um abafador. Tá simplesmente cano reto. Lindo, lindo, lindo. Asa em fibra de carbono. Teto em fibra de carbono. Tudo incluso no pacote Weiser, né? Aqui Corvette C8. Lindo demais. Escapamento. Pós-escapamento desse carro eu achei que tivesse reto, mas não tá 100% reto. Ele ainda tem o catalisador. Tem. Tá alto, mais alto, alto, alto. Tá mais baixo também. Rapaz, esse carro é simplesmente lindo. Maravilhoso, né? O Corvette realmente acertou e acertou muito nesse carro. Espetacular. Olha aqui. Aí é bonito de se ver. Rapaz, isso aqui tá parecendo quando a criança tem os Hot Wheels. Todas essas cores aqui são as cores, eu acho, que mais malucas, né? Vermelho, verde, amarelo. A cor, eu acho, mais tranquila da McLaren, que é o prata, a cor mais sóbria. O resto é tudo sonho realmente de criança. Quanto mais chamativa a cor, melhor. Sai da frente que o bicho é brabo. Agora o negócio ficou sério. 720S, linda. TTRS, GTR R35, Huracan, Evo, Flow Capsule. Aí o negócio fica sério. Olha isso aqui. Aí é caos. E essa daqui é uma Flow Capsule Escapamento Akrapovic, acessório original Lamborghini. Nosso encontro, a última vez, foi tão grande que vocês já viram o vídeo no canal. Nós tivemos que parar na casa do vizinho, então agora nós já estamos vindo para o estacionamento garagem. Porque do nada nós não sabemos quem vai aparecer. E acaba aparecendo um milhão de carros e vira um encontro literalmente. Aí o negócio tá ficando bonito demais, ó. E o Val chegou. Rapaz, dá pra perceber que tem Lamborghini. Tamo junto? Como é que você tá? Certinho, cara. Rapaz, eu queria um dia ter um estilo desse. Rapaz, e tudo combina. A parte de cima do tênis combina com a bermuda. Alex, por favor. Por favor, por favor. Olha isso aqui. Rapaz. Olha aí, olha aí. Olha a combinação. É Lamborghini? Aqui. Não, não, isso você não tá entendendo. É, isso você não tá entendendo. A parte de cima do tênis combina com a bermuda. A parte de baixo com a camisa. Você viu? É estiloso, pô. Rapaz, é outra coisa. Alex, vamos ter que fazer pra você e pra mim, ó. Porque olha isso aqui. Caraca, a gente não tá com a roupa. Não, não, não. Pode reparar o seu dedo. É emprestado ainda. É emprestado, deve ser. É emprestado, é emprestado. É emprestado, é emprestado. Promoção, é emprestado. Cara, mas que foi tudo no carro. Tudo e mais alguma coisa. Não sobrou nada. Nadinha. Tem nada. Não tem nada. 720S chegou aqui. Linda. Galera, e ela é um branco perolado. Olha que lindo. Tá mais baixa. Roda prata, pinça de freio laranja. Interior laranja. Caramba, espetacular. Lindo. E o monstro, né? O carro anda muito. Mas anda muito mesmo. Caramba, difusou em fibra de carbono também. Fenomenal. Aqui chegou TTRS, galera. Não sei se esse carro tá mexido, mas esse carro aqui, quando eles estão mexidos, chega mais rápido que notícia ruim. É possível, como não é possível. Cinco cilindros aqui. É enjoado demais esse carro. E aqui, GTR R35. Rapaz, é um verdadeiro monstro isso aqui. Fibra de carbono. Ele trocou o para-choque. Rapaz, isso aqui é lindo. E eu sei que vocês gostam pra caramba de GTR R35. Aí, isso aqui tirou a asa. Escapa. Tamanho da ponteira de escapamento. Brinca aqui. Aqui, galera. Olha a minha cara. Olha a minha cara. Aqui, ó. Caraca. É muito gigante. Muito gigante. Muita gente fala pra que eu compre um GTR R35. Galera, eu tive já o R35. Então, quando eu lançar o R36, eu penso em ter um R36. Agora, R35 eu já tive. E aqui do lado tem uma Z4 também. Chegou preta. Roda preta. Muito bonita. Rapaz, o cara que mora mais perto é o último a chegar. E foi o primeiro a dar bom dia de novo. Tranquilo? Rapaz, linda demais. 488. Bianco, árvores, teto preto, roda diamantada. Essa parte ninguém mostra. Agora eu preciso correr pra 458 pra poder ligar, pra poder encontrar eles. Olha essa fila aqui. Isso aqui é bonito demais. Já começa a galera indo o caminho. Tem gente indo pra esquerda, nós precisamos ir pra direita, galera. Olha essa visão aqui. Essa 600LT aqui. Que monstro. Olha isso daqui. Que fenomenal essa visão. Caramba. Espetacular. Vamos lá, então sai da frente que o bicho é brabo. Vamos lá. Esse é o monstro, galera. 458. Galera, esse carro realmente, eu não me canso de falar, é simplesmente espetacular. E olha quem tá aí atrás, 600LT 488. Só canhão. Nível máximo. Nível máximo. Rapaz, o encontro tá ficando meio grande. Tá complicado de andar. Olha essa visão, galera. É, mas tá difícil, hein? Rapaz, moleza não. Por mais dias como esse, por mais dias como esse, que passeio fenomenal. Galera, o grupo de amigos realmente cada vez crescendo mais, né? Mais gente com carro animal, então é realmente prazeroso demais ver isso. É simplesmente fenomenal. Esse GT3 RS, não preciso nem falar, né? O verdadeiro monstro que esse carro é. Nível máximo. Nível máximo. É espetacular. E a 600LT no retrovisor, com esse Roof Scoop, dá até medo, meu irmão. Você olha no teu retrovisor aqui, você vê esse Roof Scoop e passa até mal. Caramba, o barulho dos seis filhos do GT3 é um monstro. Sai da frente que o bicho é brabo. E aqui chegamos, galera, pra poder tomar o café. Mas olha que legal, isso aqui é o centro histórico de um Intergarden. Então o Intergarden é bem grande, realmente muito legal. E tem um café que acaba sendo muito show pra nós irmos. Que tem edifício garagem, todo mundo consegue parar bem, hein? E o que mais importante, como vocês puderam notar, é maravilhoso, né? A vinda pra cá, vias muito boas, sabe? Olha essa visão aqui. É muito carro, mas é muito carro com força. Não preciso nem falar, né, galera? Cara, se tem ponte com esses carros todos. Que monstro. GTR. Então, galera, que passeio foi esse? Simplesmente nível máximo. Nível máximo. Que espetacular. Espero que vocês tenham curtido. Desde já eu só tenho a agradecer a força e a audiência a todos. E fiquem ligados no vídeo de amanhã. Tem continuação. Muito obrigado, beijo. Sai da frente que o bicho é brabo.